A polícia encontrou na tarde de hoje em um terreno próximo à ponte da Aparecida, ossos de uma possível mandíbula humana. O local é o mesmo onde parte do corpo da jovem Ana Caroline foi encontrado no último dia 4. Agora um exame de DNA vai identificar se a ossada é ou não da jovem. A delegacia de homicídios e sequestros segue investigando o caso. O primeiro dia de provas do vestibular da Universidade do Estado do Amazonas foi marcado pela pontualidade. Centenas de candidatos compareceram cedo para o exame aqui na capital. Vamos ser pontuais, mas igual a Letícia, tudo bem que para ela chegar mais de uma hora antes da abertura dos portões também pode ajudar a se acalmar. Chegar mais cedo previne de outras situações, trânsito, chegar mais calmo. Eu sempre chego mais calma quando eu chego cedo. O Alex também ficou ansioso. Dormiu mais ou menos e se diz preparado para encarar o vestibular para direito. Meio assim, conturbado, pensando na prova, mas com o objetivo de fazer ela e com certeza, com a graça de Deus, conseguir. Em frente à Escola Superior de Tecnologia da UEA, na Zona Centro-Sul, Fila Grande. É vestibulando que não quer saber de atraso. Chega cedo e prevenido. Diga lá, Geociane. Você trouxe duas canetas, por quê? Tipo, se de repente uma falhar, tem a outra de reserva. Prevenida mesmo. É, tem que ser, senão a gente fica na mão. São quase 80 mil inscritos em todo o estado para os processos seletivos da UEA. O número tem se mantido estável, mas o comportamento do futuro calouro tem mudado. O que tem nos surpreendido é que tem diminuído o absenteísmo ano a ano. Ontem, no sistema de ingresso seriado, o absenteísmo foi de apenas 5%, o que respalda a procura e, naturalmente, a responsabilidade com que os alunos enxergam essa prova e a oportunidade de estudar na Universidade do Estado do Amazonas. Ao todo, a UEA oferece 4.605 vagas e 4 novos cursos. Amanhã tem mais uma etapa. Além das unidades da capital, outras 27 escolas estão preparadas para receber os candidatos. E hoje é dia mundial de combate à diabetes. Em Manaus, 74 mil pessoas têm a doença. Seu Francisco fez o exame de glicemia pela primeira vez. A saúde está em dia. Primeira vez que eu fiz, olha aí. Ótima. Tudo bem, graças a Deus. Já Dona Linda descobriu que estava com a glicose acima do normal. Estava sentindo muitos sintomas de tontura, né? Não podia levantar, não podia andar direito. Então, é muito bom a gente fazer esse exame. O teste é bem simples, mas ajuda no combate à doença e evita que ela se desenvolva. O normal é de 70 a 110, tá? Acima disso? Acima disso, é necessário ter cuidado, tá? Ter cuidado, procurar seu médico. Sedentários, hipertensos, pessoas acima de 45 anos ou que tenham histórico familiar da doença, são considerados grupos de risco. Quando a gente descobre, ah, eu sou diabético, aí vem uma nuvem assim, não posso isso, não posso aquilo, tenho que... Então, vem todo um comprometimento, uma depressão aí junto, porque você vai mudar o seu estilo de vida, para que você tenha um planejamento, né? Uma vida mais prolongada. Os sintomas podem variar, mas quem urina com frequência, sente muita sede, sofre perda na visão e a falta de sensibilidade nos pés, deve ficar atento. Para quem já é diabético, este exame deve ser feito uma vez ao ano. A diabetes, ela compromete a vascularização, né? E a condução nervosa. E um outro problema também muito comum é a má cicatrização nos membros inferiores, né? Pela falta da irrigação normal, né? Irrigação sanguínea. Praticar exercícios físicos e uma boa alimentação são importantes no combate à doença. E atenção para os alimentos considerados como vilões. Suco de caixinha, macarrão instantâneo e bolacha recheada. Proibidos, principalmente se a taxa dele estiver alterada, né? O diabetes pode ter uma vida normal, se ele fizer atividade física, se o diabetes for ao médico, de seis em seis meses. Hoje pela manhã foi realizado um seminário de empreendedorismo feminino na Zona Sul. Ser dona do próprio negócio é o interesse da maioria dessas mulheres. Mas para isso elas sabem que precisam de algo mais. Marli, por exemplo, quer montar uma empresa de gestão integrada. Uma espécie de consultoria para as indústrias. O conhecimento técnico ela já tem, agora falta a outra parte. E agora eu quero entender o que é empreender, quais são as ferramentas que vão me propiciar isso. E trocar ideias, trocar experiências junto com o time também, né? Que tem várias áreas aqui presentes, então isso é legal. Para chegar lá, ela assistiu a palestras e seminários nas áreas de liderança e comportamento em grupo. A gente traz muito essa abordagem do feminino, mas sem levantar uma bandeira feminista. É mais mesmo para a gente perceber e entender a importância da mulher frente a essa liderança. Eu preciso demonstrar através de atitudes para fazer com que a minha equipe tenha consciência da responsabilidade do seu papel. Além das futuras empreendedoras, o evento recebeu também pessoas como Roberta, que veio em busca de conhecimento para outros fins. Apesar de eu não estar nesse segmento de ser uma empreendedora, eu sempre busco conhecimentos em vários aspectos. E no meio delas tinha um homem também, é que há um ano, Elias trabalha com consultoria para mulheres. No seminário é uma oportunidade de eu saber o que as mulheres estão pensando, o que elas estão planejando. Esse foi o primeiro seminário de empreendedorismo feminino. Quem participou recebeu um certificado como este. Os próximos eventos serão realizados no ano que vem, nas regiões sul, sudeste e nordeste. O Festival de Ópera agora só é realizado de dois em dois anos. Evento só em 2016. Mas para os amantes da ópera, o Teatro Amazonas apresenta o espetáculo Onhama. As sessões seguem neste domingo. Aos poucos o público ia chegando. Na coxia, a preparação para mais uma apresentação. O espetáculo que teve a estreia no ano passado foi reformulado e veio com um toque novo. Para a remontagem, estamos há um mês trabalhando realmente todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, para refazer. E a remontagem sempre a gente acrescenta camadas, faz uma releitura, enfim, tem sempre detalhes que a gente coloca mais. Na ausência do Festival Amazonas de Ópera, que não teve edição este ano e que passará a ser realizado bienalmente, a Secretaria de Cultura trouxe de volta aqui para o Teatro Amazonas a ópera Onhama, que conta a história de um índio e uma onça. Eu sou um índio que me chamam para salvar o Cuaraci, o sol, que eu acabo salvando. A história começa quando a tribo de índios no meio da floresta amazônica perdem o mais precioso, o sol. A onça celeste Chivi engole o astro-rei. E Porangaba é o índio escolhido para trazer de volta o sol. O espetáculo, que dura pouco mais de uma hora, é o tempo todo cantado. Na trajetória do índiozinho, a ajuda das vitórias régeas e área e do boto é essencial na luta contra a onça. O espetáculo conta com a participação do balé experimental do Corpo de Dança do Amazonas, balé folclórico do Amazonas, coral infantil e da filarmônica. E quem acompanhou de perto, aprovou. Eu não moro aqui, eu estou de passagem e vim ver e estou gostando, porque é um tema indígena muito interessante e gostei. Achei lindo, perfeito, maravilhoso. É a primeira vez que eu venho, estou achando lindo. Agora, esporte. Durante o campeonato amazonense de judô, uma disputa mobiliza pais e mães de um jeito muito especial. É o futuro do judô amazonense sendo tratado como realmente merece. Mãe, pai, avó, todo mundo junto para ver a Elohim e o judô inspirado nos animais. O jacaré, o urso, tem a tartaruga de cabeça para baixo. Como é que faz isso? Mostra aí para mim. Fica assim e fica tipo balançando assim. O que dizer então? Que fofa a Elohim. O judô, ele ensina disciplina, ele também ajuda a gastar energia dessa criançada. É um esporte muito bonito e eu coloco a minha filha para que ela seja sempre encaminhada no esporte, que eu acho que é um excelente futuro. Eu disse que eu não queria ver porque eu tenho um pouco de nervoso, né? Mas a gente tem que dar apoio, mas eu fico nervosa. Eduardo e Moara são a cara do orgulho. Tratamento VIP para o judoca da família. O Nicolas, especialista em... Cambalhota. Cambalhota? Mas como é que é essa? Cambalhota. Desde os três anos ele está lutando, já passou da faixa branca para cinza. Hoje ele acordou sete horas da manhã, muito ansioso, querendo já colocar a faixa. Ficou bravo comigo porque eu não sabia colocar a faixa dele. É uma emoção, né? Porque é a primeira vez que ele participa de uma competição com a federação. Já participou na escola, mas agora em outros níveis, outras escolas participando também. E para ele é uma novidade, né? Ele saber que ele vai lutar com alunos de outras escolas. E a ansiedade já está desde ontem, né? Quase cem crianças participam do festival. Isso mesmo. Aqui todos são vencedores e representam o futuro do judô. Cada um do seu jeito. Feito o Julinho, filho do Janderson. Um sonho lá na frente, né? Ele gosta. O mais importante é que ele gosta do esporte, ele gosta de vir. E olha a pose do Nathanael e da Gabriela. Vai encarar? Ela é bem esforçada. Agora ela virou a faixa da ponta cinza, né? Então ela está toda empolgada hoje para estrear com a ponta dela. O Nathanael até tentou me ensinar um golpe, mas eu sei nem para onde vai. O evento reúne meninos e meninas de 5 a 8 anos. Uma beleza de se ver assim eles treinando. É uma satisfação ver a alegria dele e ele alcançando, obviamente, realizando as técnicas que ele aprende lá na escolinha. O Festival de Judô da Criançada reúne escolinhas do esporte de toda a capital. É a abertura para o tradicional campeonato amazonense da modalidade. Até essa categoria de 5 a 8 anos é uma categoria que está incentivando esse atleta a participar no judô. E quando a gente vê eles assim em ação, nem imagina o quanto o esporte pode trazer de resultados. Mesmo que não sejam futuros atletas, daqui eles levam as lições de disciplina, do respeito, carinho dos pais e, claro, muita diversão. E cambalhota, o Jornal em Tempo termina aqui. Obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo fim de semana e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí